Esses dias atrás tivemos mais uma vez um aniversário do 11 de setembro de 2001, que foi aquele fato, aquele capítulo triste que aconteceu nos Estados Unidos, daqueles aviões que caíram nas torres gêmeas, um terrorismo assumido, muito triste, tudo o que aconteceu. E esse filme que chegou na Netflix agora, ele me trouxe um pouco dessa memória, porque de certa forma está um pouco ligado àquela época, e acabou de chegar na Netflix um filme que se chama Antras, Estados Unidos sob ataque. Fica até o final que eu vou falar para vocês o que eu achei, se eu recomendo ou não, beleza? Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas, e vocês estão em mais um Invasão HQ, pessoal. É com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez para te trazer uma novidade, chegou na semana passada, Antras, Estados Unidos sob ataque, um filme documental, que eu particularmente gostei demais e mexeu muito comigo, justamente por trazer algumas memórias que eu tive na época, né, de ali assistindo no jornal, vendo aquelas pessoas, muitas pessoas que morreram, outras pessoas tentando salvar, bombeiros, verdadeiros heróis. Realmente eu vou falar o que eu achei, mas antes de mais nada, manda o like, porque o like é muito importante para o canal continuar crescendo, é claro, a sua inscrição é muito bem-vinda, fique com a gente nesse canal, beleza? Bom, esse filme documental, Antras, Estados Unidos sob ataque, chegou na Netflix fazendo barulho, né, porque trouxe um pouco a memória, caso você não tenha vivido na época, eu indico muito que você veja, porque eu vivi nessa época, e eu lembro da época que caíram as torres gêmeas, né, tudo que acontecia na televisão, a gente querendo ver tudo. O que acontece é que algumas semanas depois, ao 11 de setembro, alguns lugares começaram a receber uma carta com um componente químico que se chama Antras, inclusive um componente mortal. A pessoa respirar aquilo, ela poderia morrer em poucas horas, né. O fato é que algumas pessoas sim morreram, acho que foi o total de 5 ou 6 pessoas, 5 pessoas que morreram, e também tivemos ali várias pessoas que ficaram com sequelas na época, né. Então nós temos os depoimentos de algumas dessas pessoas, contando como foi que chegou a carta, ao abrir, qual foi a sensação que teve, o que aconteceu, né. Mesmo a pessoa que respirou de longe, teve problemas sim, ok. Então assim, foi um fato muito triste também. E se isso teve alguma ligação ou não? Porque depois do 11 de setembro, o radar ficou ligado, né. Meu, tava ali declarado o terrorismo, tava declarado os Estados Unidos. Então era mais um ato de terrorismo? Foi feito pelas mesmas pessoas que fizeram ali o 11 de setembro? Então você vai ver toda a investigação por trás ali da polícia, tudo que foi feito, todas as decisões que o governo tomou, se teve negligência ou não por parte de alguns governantes e tudo mais, né. Alguns achando que tava tudo bem, outros não, mais alarmantes. E afinal de contas, o que aconteceu por trás disso? Esse documentário, ele é muito bem editado, eu gostei demais. Como sempre venho dizer que a Netflix acerta muito nos documentários, tanto as séries documentais quanto os filmes documentais. Raríssimo ver algum que eu não gosto, sabe. A maioria eu consigo gostar muito, eu gosto muito na verdade. E aqui você vai ter atuações também, né. Então tem alguns atores ali, interpretando pessoas que viveram mesmo, cientistas, por exemplo, alguns inclusive foram considerados suspeitos. Meu, foi uma surpresa pra todo mundo, né. Esse tipo de arma biológica, na verdade, que é o nome ideal pra isso. E afinal de contas, o que aconteceu por trás de tudo isso? O documentário, ele traz isso de uma forma muito bacana. Eu super recomendo que você veja, mesmo que você não tenha vivido na época, que você conheça um pouco, um pedaço dessa história, desse triste capítulo que aconteceu nos Estados Unidos, tanto ali das Torres Gêmeas, quanto dessa arma biológica, que o documentário é sobre isso, na verdade, sobre o Antras. E se você já assistiu, deixa o que você achou nos comentários. E se você pretende assistir, também deixa nos comentários. É importante a gente saber o que você acha desse tipo de indicação. E mais uma vez eu vim agradecer, pessoal. Fiquem com a gente, um beijo no coração de todos, até a próxima, hein. É nóis. Fiquem com a gente, um beijo no coração de todos, até a próxima, hein. Fiquem com a gente, um beijo no coração. Legenda Adriana Zanotto